Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje para uma análise super tranquila, deixei mais para trás na fila de análise do segundo trimestre justamente porque foi uma operação que rendeu super bem, tem vindo com um acompanhamento de um preço muito interessante, mais do que isso a operação está indo muito bem. Obviamente a reforma aqui do lado continua incomodando, de qualquer forma vamos lá. Estamos falando da Pivida, a empresa opera, para quem não conhece, com plano de saúde e odontológico, uma operação muito redonda, estrutura verticalizada, super positiva. Aqui a gente está vendo, na verdade, uma continuidade da tese que foi super bem construída desde o começo, primeiro trimestre de 2019. Aliás, esse vídeo do primeiro trimestre de 2019, para quem quer ter mais informação sobre a empresa, é um bom vídeo, longo e parrudo, para poder justamente explicar como é que de fato a operação funciona. O resultado aqui foi muito positivo, então basicamente os vídeos estão aqui na descrição para ter mais detalhes, aqui a gente vai meio que passar por cima, porque não tem porquê encher linguiça, uma vez que o preço está evoluindo super bem, a operação está indo super bem, o resultado foi super positivo e a tese está muito alinhada. Falando da tese, a gente já parte para cima da tese, basicamente quatro pontos ali. O primeiro deles, ampliação da capilaridade e verticalização. Como a gente pode ver pela tela várias e várias operações de hospital e começando a ampliar consideravelmente para o Brasil, ainda com bastante espaço em várias regiões geográficas, como a gente pode ver pela área de market share ali, algumas operações, algumas divisões geográficas com bem pouco market share ocupado, então com bastante espaço de expansão, o que é super positivo. E a gente vê que a operação conta com várias clínicas e hospitais e por aí vai, vários e vários leitos que vêm aumentando consistentemente, então bem positivo. Segundo ponto, a aplicação do modelo Apivida, que a gente consegue ver uma proxy disso, desse lado positivo, justamente pela clara e contínua melhoria da sinistralidade nas empresas adquiridas, que recebem e depois já adquiridas esse modelo de operação Apivida. Então a gente consegue ver ali que tem uma melhoria considerável. A medicina preventiva versus a sinistralidade também é um outro ponto dessa tese bem interessante, quando a empresa usa essa medicina preventiva para evitar um aumento da sinistralidade, justamente mitigando a necessidade de chegar aos finalmentes ali no tratamento do paciente. Isso a gente vê refletido também no sinistralidade, só que dessa vez na sinistralidade da Apivida sem as aquisições, ou seja, a Apivida já tem o modelo Apivida aplicado e aí justamente a gente vê o efeito de cada vez mais essa medicina preventiva melhorando a sinistralidade, então essa sinistralidade em constante redução e esses dois pontos acabam resultando em uma menor sinistralidade da empresa, total da empresa, como a gente consegue ver na tela aí, e essa é a menor sinistralidade total da história da empresa, então super positivo, de fato um movimento super interessante. Quarto ponto e último ponto da tese, a melhoria contínua das operações, e isso a gente consegue ver claramente pelo do Diligence, e a gente já parte pelo do Diligence iniciando ali pelos beneficiários e ticket médio, para quem quiser pausar, eu não vejo como relevante nesse momento, mas está aí os beneficiários de saúde, então a gente deixa um tempinho para quem quiser pausar, na sequência os beneficiários de odonto, dos planos odontológicos, com vários bonequinhos ali, é plano de grupo, com um bonequinho só é plano individual, só para deixar claro aí como é que fica a divisão, e na sequência o ticket médio, está dividindo aí as várias operações da empresa, que agora estão em conjunto ali, mas de qualquer forma eram operações divididas. Passando daí, vamos para o operacional financeiro, a receita operacional líquida tem um crescimento muito agressivo de 62,7%, isso em grande parte pela aquisição, como a gente consegue ver no gráfico, pelas aquisições, o orgânico disso é de 10,4%, ainda assim um crescimento consistente na faixa dos dois dígitos que vem acompanhando de tempo em tempo, sempre assim nesse crescimento consistente, então continuamente a empresa vem melhorando, as despesas administrativas e de vendas, vem aí com redução e earnier como proporção da receita operacional líquida, então novamente positivo, uma melhoria de eficiência, o que nos leva justamente ao EBITDA, que vem com um crescimento agressivo de 106,9% full, o completo, 46,4% orgânico, excluindo as aquisições, mas o ponto não é nem esse, o ponto é a melhoria agressiva na margem, que mostra ali atingindo 29,3%, a margem completa, uma melhoria clara da eficiência, não apenas com o ganho da compra de outras operações que aumentam o EBITDA claramente, comparado ao year-on-year, mas também com a melhoria dessa operação, garantindo ali que por real de uma receita operacional líquida, ela consegue tirar mais de ganho de geração de caixa operacional. O lucro crítico continua um pouco pressionado, e aí em grande parte, por causa de amortização do mais-valia, que é um efeito não caixa, a gente vê aí na tela, não vejo como preocupante, e também em parte pelo processo do crescimento agressivo e ressarcimento do SUS, então isso aí acaba refletindo no aumento das despesas financeiras, a gente vê aí na tela representado pela negativação do resultado financeiro, não preocupa, é pura e simplesmente uma questão de como a empresa está operando, por onde é que a empresa está indo, faz parte da vida, não vejo como preocupante, estou muito mais focado ali na melhoria operacional consistente, redução de sinencialidade, e é interessante, como curiosidade, a gente vê aí na tela o fluxograma do ressarcimento do SUS, só para entender mais ou menos um pouquinho melhor como é que funciona esse ressarcimento. O fluxo de caixa continua muito agressivo, tanto operacional quanto livre, o que nos leva aos pontos mais interessantes da teleconferência. Põe aí como pontos interessantes para destacar mesmo, desenvolvimento de tecnologia deles está indo bem, tem app ali para uso de médico, para controlar como é que está o paciente, horário de cirurgia, esse tipo de coisa, a HealthTech deles está desenvolvendo várias ferramentas ali com machine learning, então super interessante, está indo evoluindo, nada com muito detalhe ainda, é muito mais técnico operacional da operação, mas não deixa de ser algo positivo, telemedicina vem respondendo super bem e agora fica muito complicado parar, o que tem dado um efeito positivo de médio e longo prazo na Fleury acaba afetando aqui também muito positivamente. E mais importante de tudo, temos aí 15 operações de M&A em andamento, em estágios diferentes, a empresa vai continuar comprando violentamente, como a gente pode ver pelo endividamento, essas compras todas fomentadas por um caixa líquido de 2.1 bi no dia 30 do 6, mas foi comentado durante a teleconferência que eles têm ali um caixa livre, nesse caso eles falaram de 3.4 bi justamente para tocar as operações, não sei muito bem o que eles quiseram dizer com caixa livre, mesmo considerando o caixa líquido ali de 2.1 bi, ainda assim muita coisa, vale lembrar que a teleconferência foi no dia 14 do 8, então já faz algum tempinho, mas de qualquer forma ali dá para a gente imaginar que eles estão com caixa livre muito, muito, caixa líquido muito, muito parroso. Então se a gente imagina isso em conjunto com a tese da aplicação do modelo APVIDA, a gente vê que vem bastante aumento de operação e com isso bastante melhoria, acho que é super positivo. A minha posição está aqui do lado na tela, então gosto bastante da operação, claramente estou tendo um rendimento considerável ali, mas acho que ainda tem muito, muito, muito para evoluir. Eu sei que é uma operação que, enquanto ela não faz grandes aquisições, nada, é uma operação meio sem emoção ali na análise, acaba que quanto mais certo vai a tese, quanto mais o negócio está alinhado, menos emoção tem na análise, então sinto muito, mas investimento é muito feijão com arroz, como eu falei na última análise. Essa daqui é um no-brainer, claramente tem muito para evoluir, tem bastante para ser feito, sei que essa subida de preço recente deixa as pessoas um pouco assustadas, eu não estou nem um pouco preocupado, longo prazo bem brilhante, não pretendo me desfazer dessa operação tão cedo e acho que vai um bom tempo até maturar completamente as operações. Então a gente tem aí um processo de crescimento da operação e de evolução disso refletido no preço paulatinamente, ponto a ponto com uma derivada positiva da função de preço bem interessante por um bom tempo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é o Rubio Vestir com Sim, é só ir lá falar comigo, sempre respondo sem nenhum problema, sou super tranquilo com isso e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o melhor detalhe. Até a próxima análise.